Item 30, processo 48.515.56.2016.84 Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente à implantação de reforços na subestação Gilbo S. 2, sob responsabilidade da São Pedro, transmissora de energia S.A. Diretor e relator, doutor Antra Pepton, informo que há pedido de sustentação oral. Antes de adentrar a matéria do item 30, vou realizar aqui um aviso. Trata-se de alteração da sessão presencial da audiência pública 58.2016. A audiência pública 58.2016 estava prevista para ser realizada amanhã, dia 5 de outubro, mas atendendo um pedido da Abrade, nós estamos deslocando a audiência para o dia 26 de outubro, com a quarta-feira, a partir das 9 horas. E a audiência pública 58.16 é aquela, senhores diretores, que trata da regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para as distribuidoras de energia elétrica que tiveram o contrato de concessão prorrogado, conforme o decreto 8.461, bem como para aquelas que optarem por assinar também termo aditivo se enquadrando às novas regras. Então, a audiência pública que trata das regras do contrato, dos contratos sobre a nova concepção das distribuidoras que tiveram a concessão prorrogada, será realizada, então, dia 26 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, aqui na ANEL. Dito isso, passo, então, a leitura do voto do item 30. Então, o Operador Nacional de Sistema e a Empresa de Pesquisa Energética, por meio da carta ONS 367-100-2016 e do ofício EPE 395-2016, de 7 de março de 2016, recomendaram viabilizar arranjo regulatório para possibilitar entrar em operação das sessões de barramento de 500 KV da subestação Gilbo S2 e da subestação Barreiras 2, ambas sob responsabilidade da TE-16 Transmitora de Energia, Sociedade Subsidiária Integral da Abengoa Concessões Brasil Road, que informou a paralisação e, consequentemente, o atraso de todas as obras de suas controladas. E isso tem consequência, sobretudo, escoamento de geração, aumento de segurança, vamos ver aqui qual é o caso específico dessa obra. Então, por meio do ofício 182 e 184, ambos de 14 de março de 2016, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, solicitou a São Pedro Transmissora de Energia informações técnicas sobre a complementação do módulo de infraestrutura geral da subestação Gilbo S2 e da subestação Barreiras 2, respectivamente, para torná-los operacionais. Isso em função de necessidades sistêmicas. Então, a gente identificou a menor intervenção na concessão para viabilizar o mínimo para permitir a conexão, viabilizando ou atender obras sistêmicas de necessidade do Sistema Interligado Nacional. Então, por intermédio da nota técnica 227, de 22 de junho de 2016, complementada após notificação prévia da Abengoa, o Correio Eletrônico, pela nota técnica 287, a SCT analisou as informações apresentadas pela transmissora e recomendou autorizar, então, a São Pedro Transmissora a implantar os reforços apresentados na tabela 1 e a estabelecer as respectivas parcelas da receita anual permitida de RAP. Então, aqui estão as obras. Em 22 de agosto de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Registra, senhores diretores, que por meio do Memorando 206, de 16 de setembro de 2016, a SCT esclareceu que, conquanto originalmente se pretendesse autorizar a São Pedro Transmissora a implantar reforços tanto na subestação Gilbo S2 quanto na subestação Barreiras 2, verificou-se que, diante do atraso das obras sob responsabilidade da TEA 16, a Parnaíba Transmissora de Energia implantara na subestação Barreiras 2 as obras de infraestruturas necessárias. Então, a superintendência informou que, por intermédio de carta, de 28 de julho de 2016, a São Pedro Transmissora e a Parnaíba Transmissora requereram que a segunda fosse autorizada a realizar as obras necessárias para a própria conexão no barramento de 500KV da subestação Barreiras 2, o que foi considerado como razoável e, eu diria, muito oportuno, conforme se depende da nota técnica da SCT de número 287. A SCT informou ainda que, mediante a resolução autorizativa 6030, de 6 de setembro de 2016, a Parnaíba Transmissora foi autorizada a implantar os reforços na subestação da Barreiras 2. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou ao relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Giovanni Tridade Castanheira Menicucci, representante da ATE 16, Transmissora de Energia S.A. Ilustres Diretores, cumprimento a todos os integrantes dessa diretoria. Senhor Procurador, meu bom dia. Eu só gostaria de relembrar aos senhores a reunião tida aqui no dia 6 de setembro de 2016, onde foi julgado o item 37 da pauta. Naquela ocasião, salve-me, eu não sei se V. Exª vai se lembrar, presidente, o senhor questionou o corpo técnico se a Bengoa havia sido intimada, comunicada do processo administrativo. O corpo técnico na ocasião disse que sim, que havia informado, não havia intimado a Bengoa, mas teria notificado a empresa. Enfim, eu não sei o que ocorreu e por que essa informação foi prestada pelo corpo técnico, mas a Bengoa nunca foi comunicada, nem daquele processo, nem deste processo. Nunca foi notificada, nunca foi chamada. Na verdade, eu me faço aqui presente hoje porque a gente acompanha as atas da reunião e analisa item a item para identificar se, dentre eles, há algo que seja do interesse da ATE ou da própria Bengoa. Por esse motivo, destaco o seguinte, a autorização a São Pedro para implantar reforços na subestação de Boés 2 e estabelecer correspondente valor da RAP, sem a intimação da Bengoa para integrar esse processo administrativo, macula o processo administrativo por violar a ampla defesa e o contraditório. Eu não estou entrando aqui no mérito da necessidade ou não, de acordo com o sistema, ou do grau de interferência que isso vai ter na concessão que já foi realizada. Com todo respeito, pouco importa o grau de interferência que essa parte da concessão vai trazer. Na verdade, qualquer interferência no patrimônio da ATE ou da Bengoa, diz respeito, sim, ao seu interesse e à necessidade de falar nos autos. É inegável que, em razão da recuperação judicial, a Bengoa vem sofrendo dificuldades com relação ao cronograma. Contudo, a transferência de ativos da Bengoa para outras concessionárias sem ouvi-la, sem que ela seja parte de um processo administrativo, compromete até mesmo o processo de recuperação judicial. Enfim, já é do conhecimento de vossas senhorias que a Bengoa tem petrado um mandato de segurança questionando esses atos, tendo um deles sido proferido a eliminar, suspendendo o processo. E, naquela ocasião, no dia 6 de setembro, chegou-se ao consenso de que a Bengoa passaria a ser intimada dos processos. E não foi. E continua não sendo presidente. Então, buscando apenas regularizar o trâmite processual, evitar que sejam estabelecidas nulidades no processo administrativo, é que a Bengoa vem requerer, mais uma vez, que seja intimada previamente para que possa se manifestar nos autos, antes da decisão de transferência de seus ativos a outras concessionárias. Eram essas as considerações que eu tinha a colocar. Agradeço. Obrigado. Procuradoria. Aqui, mais uma vez, a procuradoria destaca a existência de dois processos administrativos em curso na agência. Um que analisa a situação econômica da Bengoa, e outro que analisa a situação das obras a ela outorgadas. De modo que as questões suscitadas pela concessionária serão avaliadas naqueles processos, com a observância do contraditório e ampla defesa. Então, da mesma forma, as dificuldades financeiras atravessadas pela Bengoa não podem justificar o sacrifício do interesse público e afastar normas aplicáveis ao setor regulatório de energia. Mesmo porque a situação já está sendo acompanhada judicialmente, conforme registrou o próprio representante da empresa, e algumas liminadas, incluídas, estão sendo indeferidas em outros processos. Então, ao passo que as repercussões do contrato de concessão da Bengoa estão sendo avaliadas em processo administrativo próprio, e que certamente irá considerar as decisões proferidas na esfera judicial. Então, portanto, a procuradoria considera que a resolução está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, a São Preto, transmissora de energia, é concessionária do Serviço Público de Transmissão, tendo recebido sua delegação por meio do contrato de concessão do Serviço Público de número 15-2013, que regula a construção, a operação e a manutenção, dentre outras, da linha de transmissão de 230 KV, circuito simples, com extensão aproximada de 153 km, com origem na substração de Gilboés II e destino na substração de Bom Jesus II. Nos termos do parágrafo único, a linha E do artigo 13 da Lei nº 9.648, de 1998, compete ao OMS propor ao poder concedente as ampliações das instalações de rede básica, bem como os reforços dos sistemas existentes a serem considerados no planejamento da expansão do sistema de transmissão. Consoante o artigo 6º, parágrafo 1º do Decreto 2655, de 1998, os reforços das instalações existentes serão de responsabilidade das respectivas concessionárias, mediante autorização da ANEL. Então, verifica-se que os reforços na substração de Gilboés II, constaram das informações encaminhadas pelo OMS e pela EPE em 7 de março de 2016. A SCT esclareceu nas notas técnicas que, para determinar os investimentos e calcular a respectiva parcela adicional de RAP, utilizou o submódulo 9.7 do Procedimento de Regulação Tarifária, PRORET, aprovado pela Resolução 643-2014. E, em atendimento ao disposto no artigo 6º da Portaria 274-2013, for aplicado sobre os valores dos investimentos estão os fatores redutores relativos ao REID, instituídos pela Lei nº 11.488 e regulamentado pelo Decreto nº 6144-2007. A superintendência destacou que, conforme o contrato de concessão no cláculo da RAP, não foi incluso nenhum valor para cobrir despesas de PIS, PASEP e COFINS, haja vista que tais tributos são repassados por fora pela ANS, com a demissão do aviso de crédito e débito. E, desta forma, considerando que a SCT atestou tanto a necessidade da instalação dos reforços para que a transmissora passe a energizar, então, a instalação de transmissão sob sua responsabilidade, quanto a observanças aos dispositivos legais e regulamentares relativos ao cálculo da RAP, julga-se que a recomendação da unidade merece ser acolhida pelos fundamentos apresentados na nota técnica 227-287, ambas deste ano de 2016. E, a partir, então, de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0015.56.2016.84, voto pela emissão de resolução autorizativa, Minuta Nex, a fim de autorizar a São Pedro, transmissora de energia, implantar reforços na substituição de UBOES-2, e estabelecer o correspondente valor da RAP. Senhores diretores, este aqui não é o primeiro processo que relato, e nem que apreciamos no colegiado, de instalações da Bengoa, que são autorizadas a outras transmissoras em função da necessidade sistêmica. Eu tenho uma séria preocupação e alerto aos senhores que o que nós estamos intervindo aqui é permitir, com todo o respeito ao representante da empresa que fez sustentação oral, é permitir o atendimento, a demanda e também a segurança do sistema interligado nacional. O país, o setor, o progresso da energia renovável no Brasil, da energia eólica, da energia solar, não pode ficar refém do processo de recuperação judicial da Bengoa. Essa obra que deliberamos, ela diz respeito a escoamento de energia eólica no estado da Bahia. E eu não posso, assim, a agência tem que, na minha convicção, enquanto diretor da ANEL, não irei medir esforços para viabilizar o escoamento de energia eólica. Tenho em vista que o parque eólico está pronto, uma vez pronto, precisa se conectar e injetar energia do sistema. O que está sendo feito aqui é autorizando uma mínima instalação para conexão numa subestação pela transmissora para permitir esse escoamento. E a Bengoa, em função do seu processo de recuperação judicial, além de conduzir o processo de recuperação judicial, quer impedir a conexão e o escoamento de geração nesse país. São diversos processos de análise, tem processos que diz respeito à segurança do sistema, mas no caso específico que apreciamos, diz respeito ao escoamento de energia solar. E tem outros escoamentos de energia, perdão, aqui é energia eólica, e tem outros escoamentos de energia solar também no estado da Bahia, que dependem de obras da Bengoa, e se formos esperar a Bengoa, esses parques vão ficar prontos e a energia não será escoada. Então a gente procura minimizar aqui essa questão e a condução do processo de recuperação judicial da Bengoa. Mas nós não podemos permitir que esse processo inviabilize o progresso das fontes renováveis no país. Isso aqui não é aceitável. Em todo o processo aqui que a agência julga, a Bengoa se mostra contrária, por meio de sua representação, as autorizações que a agência está concedendo. Nós respeitamos, mas a autorização que a agência está concedendo tem um fim. O fim é atender o escoamento de energia, ou o fim é atender a segurança do sistema interligado nacional. Exclusivamente nesse processo, sobre a certificação da Bengoa, eu discordo do que foi colocado em sustentação oral. A Bengoa foi sim certificada. Em 14 de março de 2016, por meio do ofício da SCT de número 182, a ANEL solicitou a São Pedro Transmissora as informações necessárias para instrução dos reforços na subestação de Jibuéis. E cópia desse ofício foi encaminhada, no caso da Bengoa, à ATE-16, na mesma data. Isto é, a transmissora foi notificada a respeito do entendimento da ANEL de que era necessário providenciar uma solução para os atrasos na ATE-16, porque, de novo, ia impedir escoamento de energia eólica no estado da Bahia. E a ATE-16 apresentou manifestação ao ofício 182-2016 da SCT e o ofício que a ATE-16 se manifestou recebeu o número de 7-2016. Então, como é que não se manifestou? A ATE alegou, nesse ofício 7-16, que essa iniciativa da ANEL prejudicaria possíveis negociações para transferência do controle de sua concessão. Ora, como disse o procurador-geral, eu vou submeter o interesse público, o interesse nacional, o interesse da população brasileira à possível negociação de transferência do controle da concessão da Bengoa? Eu acho que isso não é razoável. Eu também queria... Em discussão, eu também... Desculpe, vai começar a discussão, eu pensei que... Que ainda estava relatando. O diretor estava, relatou e emendou. Primeiro, todos nós conhecemos aí o do fogo do grupo A Bengoa, no Brasil e no mundo. E também nós sabemos as alternativas de solução que foram distribuídas para a Espanha e a solução para o Brasil. Então, perceba que as soluções não são as mesmas. Existe um determinado tipo de solução, que foi dado para as empresas da Bengoa na Espanha e, evidentemente, com a participação do governo espanhol e no Brasil. Então, evidentemente, que isso é um fato concreto. Inicialmente, todos nós também conhecemos o prejuízo que a Bengoa está dando para o sistema elétrico brasileiro, do ponto de vista da não entrega dos seus contratos. Isso, consequentemente, tem um reflexo muito grande no atendimento ao mercado do setor de energia no Brasil. Inicialmente, quando se trata de uma situação desse tipo, é natural que a agência reguladora tenha essa preocupação, não só com a expansão do mercado, mas também manter o equilíbrio, permitindo que os empreendedores tenham o retorno do investimento e, ao mesmo tempo, os consumidores sejam atendidos nas suas necessidades. Então, esse é um papel fundamental de equilíbrio que nós procuramos cumprir decididamente aqui na agência reguladora. A condição ideal era que houvesse uma solução de mercado. Isso, inclusive, nós torcemos que houvesse uma solução de mercado, porque essa solução de mercado, prontamente, o próprio mercado se pronunciava. A Bengoa tinha um determinado ativo, esse ativo representava um determinado valor, poderia ser um valor atraente e outros empreendedores, a partir daí, assumiria esse ativo da Bengoa e a vida continuava. Então, essa era a nossa expectativa. Evidentemente que, na hora em que não encontra uma solução no mercado, a própria Bengoa, com dificuldade de cumprir e honrar os seus compromissos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, evidentemente procurou a via tradicional. É razoável, é também plausível que vá se buscar uma solução de recuperação judicial. E todos nós sabemos o que é recuperação judicial. A recuperação judicial tem todo um rito, e, consequentemente, esse rito, em seja, aqui uma série de compromissos que foram assumidos do ponto de vista contratual com o consumidor brasileiro, ele não vai ser atendido, até porque a dinâmica da recuperação judicial é uma, e a dinâmica da implantação de empreendimento é outra, empreendimento já com atraso. Aí entra uma participação proativa da agência, e aí eu destaco a SCT, nesse sentido, junto com o Ministério da Energia e a EPE, identificando o seguinte, uma vez que nós não vamos atender aqueles prazos, já não vamos atender aqueles prazos, uma vez que o mercado não foi atraente para o mercado assumir aqueles compromissos da Bengoa, e uma vez que nós temos uma recuperação judicial em curso, e essa recuperação judicial com perspectiva de conclusão no médio prazo, significa dizer que nós vamos prejudicar aqueles empreendimentos que já estão em operação, do ponto de vista de geração, consequentemente, aptos a operar e receber no receito, e não tem o sistema de transmissão associado. Então, por conta disso, qual é a melhor intervenção que uma agência reguladora poderia fazer nessa situação? É simplesmente buscar a alternativa de escoamento, a alternativa de escoamento buscando outros empreendedores que possam participar desse esforço. E, evidentemente, que isso está sendo feito de forma onde se estabelece empreendimentos, onde se define rápido, o processo é todo transparente, e, evidentemente, todo esse processo que foi adotado com vista a atender ao mercado, isso será reconsiderado no procedimento de recuperação judicial. Os valores estão muito claros. Se aquilo era um ativo, e aquele ativo fazia parte dos ativos da MEI, deixou de fazer por conta da necessidade de uma intervenção, no sentido de antecipar a implantação dessas obras, consequentemente, isso está muito registrado, isso vai fazer contemplar. Então, eu não vejo na nossa avaliação, apesar desse processo que está sendo proposto aí pela Bengoa, mas é mais uma iniciativa da Bengoa, no sentido de, então, só tumultuar, mas comprometer o suprimento de energia elétrica do setor eléctrico brasileiro. Portanto, eu concordo com o encaminhamento, o diretor André, que está sendo dado, no sentido do seguinte, toda vez, isso é importante, isso aqui é uma sinalização que nós estamos dando, toda vez que houver uma situação semelhante, vamos torcer pela solução de mercado, mas se não houver solução de mercado, nós temos que encontrar uma solução no sentido de assegurar o suprimento de energia elétrica dos consumidores brasileiros. Eu também, nessa mesma linha, quero fazer algumas considerações. Primeiro, é claro que um empreendedor importante, um empreendedor importante do segmento de transmissão, a Bengoa participou ativamente de vários leilões, e muito bem-vinda, certamente, é um investidor que ajudou muito na expansão do sistema de transmissão no Brasil. Mas, evidente, com as dificuldades que teve, certamente, isso não foi da vontade da Bengoa, mas, evidentemente, alguma coisa errada deu na estratégia que levou à situação que levou no cenário internacional, na Espanha, e com as consequências aqui no Brasil. Como disse o Reis, desde o começo, o que a Nel mais do que torceu, fez um esforço muito grande, no sentido de que, se encontrasse uma solução que nós chamamos de mercado, que é o mundo ideal, quer dizer, nós não queremos criar nenhum tipo de turbulência, digamos assim, no mundo dos negócios, digamos assim, do setor elétrico. Então, claro que serão sempre bem-vindas as iniciativas e as soluções tidas de mercado, ou seja, um determinado investidor deseja passar a sua posição à frente para o outro empreendedor, tem um rito a ser observado, mas a Nel aplaude, digamos assim, essa dinâmica do mercado e faz o seu melhor esforço para que ela dê certo. No caso da Bengoa, como aqui foi colocado, se deu todas as oportunidades para que essa solução fosse alcançada, infelizmente não foi possível ser alcançada, por razões próprias. A Nel, como é da sua obrigação, já de longa data, aliás, sempre foi essa orientação para a área, abre o processo normal de caducidade, é claro que se a solução vier no curso desse processo, interrompe-se os processos, esse foi o nosso esforço. E aí, nesse interim, veio a questão da recuperação judicial. É claro que a concessionária não pode entrar em recuperação judicial por restrição legal, mas as suas controladoras, tendo entrado, colocou mais uma perturbação, vamos assim chamar, no processo. Não estou aqui questionando o direito que ela tem de entrar com a recuperação judicial. Agora, como disse o relator, isso não pode ser em detrimento do interesse maior, que é o interesse público. É evidente que nós estamos aqui fazendo, tentando conciliar da melhor maneira possível, quer dizer, não dar um sinal de, vamos dizer assim, de improviso, de perturbação para o mundo dos negócios, mas também sempre prestigiando e priorizando a questão do interesse público, que é a nossa obrigação. Aliás, tudo isso é em razão desse interesse público. Eu acho que essa iniciativa, já de longa data, como disse também o relator e o diretor Reive, é evidente que é a obrigação da ANEL e das outras instituições que compõem a gestão do setor elétrico de buscar alternativa para resolver essa questão do escoar energia, atender carga na medida do possível, enquanto essa solução não acontece. É claro que isso dá um sinal importante para que os agentes sejam mais cuidadosos, digamos assim, nessa questão do BID, na gestão desses contratos, porque no caso da Bengoa, já é imenso, digamos assim, o prejuízo que traz para o setor eletro-brasileiro. Quer dizer, todo o esforço que nós estamos fazendo é de mitigar parte desse prejuízo. Então, no mérito, eu, particularmente, não tenho a menor dúvida de que o que a ANEL está fazendo é o correto, assim deve prosseguir, não há dúvida com relação a isso. Bem, de fato, houve essa orientação e pelo que aqui esclareceu o doutor André, foi observado pela área. É importante que seja observado, é um rito a ser observado, é importante aí nesse particular, da forma eu concordo com o representante da Bengoa, é importante que ela seja informada, porque é um contrato de concessão, de alguma maneira, está mexendo nesse contrato. Então, essa orientação permanece e pelo que foi, então, aqui comentado, isso foi observado. E até me estranha o representante não estar informado dessa cientificação que foi dada à Bengoa e a própria resposta da Bengoa, porque senão, de fato, não teria sido observada uma orientação que foi dada nesse colegiado. mas restou comprovado que foi. E assim eu acho que deve continuar. Só vou colocar, queria fazer um ajuste só na fundamentação do voto, pontuando as causas de a gente não realizar esse reforço, que é o afeto da escoação de óleo na Bahia, e também pontuando aqui o momento em que a empresa foi cientificada e a resposta que fez. Vou acrescentar na fundamentação do voto. É, e até uma sugestão que, doravante, isso faça parte dessa análise que eu acho que é, que é de fato relevante. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa a fim de autorizar a São Pedro, transmissora de energia S.A., implantar o reforço na subestação de Bués 2 e estabelecer a correspondente valor da RAP. Próximo item. Obrigado. Obrigado.